Boa de novo, para mim foi um aprendizado. Eu acho assim, tem alguns aspectos que eu gostaria de deixar bem claro, para não distorcer. Esta alteração, a retirada desta restrição, também vai beneficiar essa empresa, mas não está sendo feita exclusivamente para esta empresa. É um pleito da própria associação dos condôminos lá do time. Então, é um pleito deles. Eles dizem que hoje, essa restrição que foi benéfica em um determinado momento, é uma trava no desenvolvimento da associação. Presupondo que eles imaginem os reflexos dessa decisão de se retirar a restrição. Primeiro aspecto. Segundo, quando, aí propriamente em relação à perda, tem sido dito, quando uma empresa faz um investimento dessa natureza, e ela salva as notícias, dizem, o secretário estava dizendo, que ela optou, entre vários países da América Latina, em várias cidades do Brasil e estados, ela optou por vir para Campinas. Um investimento de não sei quantos milhões, 250 milhões, eu acredito que eles não sejam amadores ao ponto de não saber todo o caminho que eles vão percorrer para poder fazer, efetivar esse investimento. Além do que, essa captação de investimentos, essa busca por investidores, foi feita pela Secretaria de Desenvolvimento em parceria com a Agência Investe São Paulo, que é um órgão do, uma agência do governo do estado de São Paulo, que também faz essas, ajuda a mapear, desse suporte para atrair esses investimentos. Eu imagino que na parte que seja de competência do governo do estado, também, provavelmente, deve ter sido observada essa questão que o Conselho levanta, que eu reputo pertinente e importante. De qualquer forma, o que nós estamos fazendo é um primeiro passo. Quer dizer, não é só para eles, mas a gente está retirando a restrição. O passo seguinte é o processo de licenciamento. de licenciamento, e essas questões vão aparecer e vão ser tratadas com tranquilidade, com transparência, com todas as garantias de que não vai ocorrer uma agressão ao meio ambiente. A ideia, a lógica que está na busca desses tipos de investimentos por parte do governo é centrada em algumas características, e um deles é a questão da sustentabilidade, de atrair investimentos dessa natureza. Então, eu tenho muita tranquilidade, acho que por parte da secretaria houve também isso, no sentido de que, olha, ao seu momento, essa questão vai ser analisada. Mas não quer dizer que, eventualmente, isso já não tenha sido considerado, e, porventura, já tenha considerado que não existe essa possibilidade de ter alguma dificuldade no processo de licenciamento. Mas eu vou levar a sugestão. A gente tem sempre trabalhado com bastante interação, a Secretaria do Verde e do Planejamento, e tem uma série de atividades que a gente está desenvolvendo em conjunto, inclusive o processo de georreferenciamento das áreas contaminadas, que é um trabalho muito bacana, que a hora que for concluído vai facilitar para a gente as análises, mas vai facilitar também para a cidade como um todo a identificação dessas áreas no território que a gente precisa tentar e recuperar. Obrigado. Obrigado.